É inviável, é inviável, totalmente inviável a gente conseguir colocar em prática, da maneira que está sendo colocada e na rapidez que está sendo colocada, sem nenhum planejamento, o ensino à distância, né? Primeiro, pelo ponto de vista das próprias escolas públicas e pela total inabilidade e por não ser possível, de fato. Até mesmo porque não existe um planejamento, não existe um preparo, não existe políticas educacionais que promovam esse ensino remoto de forma efetiva. Por outro lado, a gente tem as condições de vida, a qualidade de vida dos estudantes da rede pública, daqueles que têm como porta de entrada para a educação a rede pública, que aí é inúmeros, né? Os problemas, as desigualdades se aprofundam. Como eu falei, o maior problema da desigualdade é a vida, é a qualidade de vida entre o perfil do estudante da escola pública e o perfil do estudante da escola privada. Então, a gente está falando aí de famílias e de estudantes que não existem a possibilidade nenhuma de colocar em prática o ensino à distância. Nenhuma. Zero. Por inúmeras razões. Por inúmeras razões. Acho que, primeiro, e a que a gente sempre aborda, é por conta de não ter acesso à internet, de não ter acesso ao computador, de não ter um celular, ou quando tem um celular não tem um pacote de dados suficiente para acompanhar as aulas. Quando tem um computador, o computador é dividido por mais três, quatro pessoas da família. Se tem essas duas coisas, não tem um ambiente preparado em casa para poder estudar, né? A gente tem que entender que estudar e ter efetividade no ciclo do aprendizado é você ter um ambiente propício para estudar. Isso é fundamental. Um ambiente tranquilo, um ambiente como você consegue se concentrar. Infelizmente, muitos desses estudantes não têm, né? A gente está falando de algumas situações precárias, algumas situações difíceis, delicadas, mas a gente está falando de outras, infelizmente, situações que chegam a ser até miseráveis, né? É de vulnerabilidade extrema e, enquanto rede pública, tem que se atentar a todos esses fatores. Tem que se atentar. Então, é mais do que a questão de não ter o acesso à internet, de não ter o acesso ao computador, de não ter o acesso ao celular, de não ter o acesso ao pacote de dados, de não estar tendo como estudar agora. É mais do que isso, né? É não ter um espaço adequado em casa, é não ter uma orientação adequada em casa, é não conseguir acompanhar as aulas, é ter dificuldade, é ter dificuldade normalmente com as matérias, é ter que ajudar outras pessoas, é tendo que estar trabalhando. A gente tem que entender boa parte, principalmente do ensino médio, dos estudantes trabalham, e esses estudantes não trabalham de maneira regularizada, de carteira assinada, não estão em licença nesse momento, os serviços deles não são regulamentados, então, muitos deles ainda estão trabalhando de maneira muito precária. Ou seja, a disparidade entre os estudantes das escolas públicas e das escolas privadas é muito grande. Nesse momento agora, com o ensino à distância, é muito maior. Por quê? Porque você pode tentar implementar o EAD, mas a maioria, a grande maioria dos estudantes, não vão ter acesso, não vão conseguir, e os que conseguirem não vão aprender de maneira efetiva, até mesmo porque eles estão tentando, vou pegar o exemplo aqui do Paraná, eles pegam um milhão de estudantes e tentam passar a mesma cartilha, o mesmo currículo, a mesma coisa para esse um milhão de estudantes, o que não dá certo. As escolas, cada uma delas, apesar de obedecerem um direcionamento nacional, tem o seu currículo específico, tem sua matéria específica, tem o que muda de um ano para o outro, e isso não está sendo levado em conta, não está sendo levado em conta. Então, é um problema imenso, 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 que não prevê a qualidade do ensino aprendizado, a saúde mental dos estudantes nesse momento, as condições de vida, a infraestrutura que ele necessita, ou seja, não tem preocupação com a vida do estudante. Por outro lado, os estudantes das escolas privadas, que vão ter o ensino EAD implementado, e que, de alguma maneira, a maioria deles também estão tendo o ensino EAD, eles também enfrentam algumas dificuldades do ponto de vista de que o ensino remoto, o ensino à distância, ele sempre perde qualidade para o ensino presencial, sempre. É uma perca de qualidade, sempre, 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 sempre. Porque a metodologia é outra, porque muda o sistema, porque o presencial você tem contato melhor com os estudantes, por uma série de fatores. Porque a cobrança é maior no ensino presencial, então sempre vai ter uma perca de qualidade. A questão é, por que os estudantes das escolas privadas se sobressaem? Porque eles têm uma qualidade de vida muito melhor, porque eles têm infraestrutura muito melhor, porque eles vão conseguir acompanhar a aula, porque eles têm internet, porque têm computador, e por mais que ele esteja num momento difícil, por mais que ele esteja com ansiedade, com depressão, que esteja agunciado, que não esteja conseguindo aproveitar aquele momento, por mais que ele esteja frustrado com EAD, ele tem toda uma estrutura de vida por trás, ele tem qualidade de vida, ele tem alimentação boa, ele tem saúde boa, ele tem condições de ir para o hospital se ele precisar, ele tem condições de ficar em casa, inclusive, os pais dele não estão precisando de trabalhar para fora, ele está conseguindo cumprir o isolamento social, está conseguindo cumprir a quarentena, tem um computador para cada pessoa na família, tem uma internet super boa que não trava, ou seja, é uma série de coisas, né? Então, a questão é, todo mundo sai perdendo com isso na distância, mas estudantes da escola pública saem perdendo drasticamente mais, imensuravelmente, não tem nem como medir, porque o nosso verdadeiro problema é a desigualdade social, desigualdade social que afeta no rendimento acadêmico, e as desigualdades na infraestrutura da escola pública que não tem condições de acompanhar o ensino à distância com o mínimo patamar de qualidade.